E quem vai trazer mais detalhes sobre a reunião da Comissão Nacional de Bovinicultura de Cote é o assessor técnico da CNA, Rafael Linhares, que está aqui com a gente. Bom dia, Rafael. Bom dia, bom dia, Lara. Bom dia a todos. Então, durante o encontro foi apresentado o planejamento da comissão para este ano? Exatamente. Nós fizemos um balanço de 2016, o que foi apresentado de ações, encaminhamentos e também uma projeção de trabalhos específicos para 2017. Agora tem essa questão, outro assunto discutido, foi a adaptação da numeração sequencial do SISBOV, o famoso SISBOV, que é o Serviço Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos. É isso? Isso. O Ministério da Cultura tem o SISBOV exclusivamente para identificação individual para animais que serão encaminhados para abate e exportação dessa carne para a União Europeia, que segue uma numeração com três elementos iniciais, um 5-5. Com essa transformação de 07-6, ela cumpre os requisitos da numeração ISO e atenderá todas as outras espécies, caso queiram serem identificadas por número, numeração essa oficial. E as ações do Grupo de Trabalho de Classificação de Carcaças também estavam na pauta da reunião? Sim, também foi pauta. Nós demos um panorama do que foi tratado. Já foram trabalhadas seis reuniões, junto com a indústria, junto com a academia, junto com as demais entidades do setor produtivo, para que elaboremos um sistema nacional de classificação de carcaças bovinas no Brasil. Na reunião foi apresentado também um panorama sobre como está a abertura de novos mercados? Isso. Esse é o trabalho, o planejamento que a Superintendência de Relações Internacionais da CNA vem fazendo, pretende fazer em 2017, com os acordos internacionais, visando a abertura de mercados para toda a agropecuária em si, em especial também para a carne bovina. E aí chama a atenção para a gente uma possível abertura de mercado Japão, Coreia do Sul, estabelecimento de novos mercados, ampliação de mercados já estabelecidos, todo esse trabalho, toda essa didática aí junto à SRI e nós também da Superintendência Técnica para dar o devido suporte. Também foi apresentado na reunião o trabalho da Embrapa Gado de Corte, do desenvolvimento de aplicativos para o setor? Sim, são avanços dentro do arcabouço e da pecuária de precisão, com inúmeros aplicativos, com diversas funcionalidades, para facilitar o manejo, o trabalho de procedimentos sanitários e produtivos, de identificação, de monitoramento para a pecuária de corte, voltada para especificamente o pecuarista, através de dispositivos móveis, principalmente os smartphones. Rafael, a CNA está visitando todas as regiões do país, né, para elaborar o Plano Agrícola e Pecuária 2017-2018. Quais são as contribuições da comissão para o plano? A comissão fez uma análise bastante sucinta do Plano Agrícola e Pecuária 2016-2017, tentando sugerir melhorias nesse novo plano, Plano Agrícola e Pecuária 2017-2018. Na comissão foram levantadas três sugestões, conforme um membro já comentou ali no vídeo, que são a ampliação do prazo de pagamento nos casos de custeio pecuário, que deve exceder um ano. Provavelmente a gente possa sugerir um ano de carência com dois anos de prazo para pagamento. A extensão de prazo também para retorno de pagamento dos procedimentos de confinamento, que hoje está estabelecido em seis meses, a gente entende que deve ser no mínimo um ano também de prazo. E a questão da redução da idade limite para a aquisição de touros melhoradores. Hoje estabelecido em 36 meses, pretendemos ofertar para o Ministério da Agricultura, via Secretaria de Política Agrícola, uma redução dessa idade limite para touros para 18, 20 meses, que já temos sim na Pecuária Nacional, touros aptos à reprodução nessa faixa etária. Eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Rafael Linhares. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado, a gente segue à disposição. Obrigado. Obrigado.